Fala galera, eu estou indo agora fotografar na praia e eu resolvi listar os principais erros que eu vejo a galera cometer ao fotografar na praia ou até mesmo no ambiente aberto mesmo que você não fotografe na praia, esse vídeo vai servir pra você então vem comigo que o vídeo está show de bola como muita gente me pergunta quais equipamentos eu levo para os ensaios então vamos lá, aqui eu tenho uma 50mm da Sigma 50mm 1.4, aqui eu tenho um 85mm basicamente eu utilizo essas duas lentes, são minhas lentes principais aqui eu tenho um kit de limpeza, principalmente quando você vai fotografar na praia é muito importante o kit de limpeza aqui eu tenho dois rádio flashes e eu gosto de colocar a bateria nesse compartimento aqui, a bateria da câmera beleza? e aqui cartões de memória aqui em cima eu tenho o seguinte, eu tenho dois LEDs e aqui eu tenho um flash, eu não decidi ainda se eu vou utilizar o flash ou não e aqui do lado eu tenho um gravador Zoom H1 que é como eu gravo o áudio aqui para o canal e aqui no meio, eu esqueci de falar, mas vai uma Canon RP é que eu estou utilizando aqui para gravar e também uma lente 40mm 2.8 da Canon que eu estou também utilizando para gravar essa lente eu não utilizo muito para foto, mas para vídeo e é esse o meu setup o primeiro erro que eu vejo a galera cometer é a questão de horário por exemplo, agora são duas e meia, a gente demora mais ou menos uma hora para chegar até a praia e a gente vai começar o ensaio quatro horas, vai ter meia hora para a gente se desorganizar e tal e muita gente começa o ensaio muito cedo, meio dia, duas horas da tarde ou até mesmo dez da manhã onde o sol está muito alto, aí começa a gerar sombra nos olhos e tal, não fica uma luz tão bonita então eu gosto de começar o ensaio duas horas antes de anoitecer vai depender de região para região, estou falando isso aqui em Fortaleza se você mora no sul, pode escurecer mais tarde você sabe disso se você é de outra região então, se atentar a isso lógico que isso é a minha forma de fotografar também tem a opção de você fotografar ao amanhecer que a luz também é muito bonita mas eu gosto, não quero acordar três da manhã para fotografar nem quatro da manhã, então eu gosto de fotografar à tarde mesmo só a beauty em said, this nesca hit é said though when this are several thousand marchand singing just to feel their emptiness new wisdom was a choice of the moment Então aqui eu vou utilizar o flash, tá? Sem difusor, porque é o seguinte, aqui venta muito, se eu utilizar o difusor, vai ficar, o vento vai levar, vai ficar caindo e tal, e outra coisa, como é um flash speedlight, ele não tem tanta potência assim, quando eu coloco o difusor, ele vai perder, vai perder a potência dele, né? Porque a luz vai ser distribuída em todo o difusor, e fica mais difícil de iluminar o assunto, então o flash assim direto, sem difusor, sem nada, é mais fácil de você iluminar, já que eu estou colocando logo 1 barra 1, já sei que funciona nesse horário aqui, então agora é só ver as outras configurações e mandar bala. E aí E aí Cara, outro erro que eu vejo muita gente cometer é com relação ao cabelo. Na verdade, com relação ao vento. Não perceber de que lado que o vento vem e tal. E principalmente quando você tá fotografando noivas, 15 anos, elas gostam de fazer penteados muito elaborados. Só que na praia, no primeiro vento que bate, o penteado já vai logo embora e o cabelo fica todo assanhado e tal. Então você tem que se ligar nisso. Não precisa ter esses penteados todos elaborados e tal. Se ligar na direção do vento, se vai deixar o cabelo da pessoa bagunçado e tal. Com relação a levar balões também pros ensaios, no caso já é acessórios. Muita gente gosta de levar balão pensando que o balão vai ficar em pézinho e tal. Mas não fica, vai ficar só no Photoshop. Se você conseguir colocar no Photoshop, de boa. Eu já fiz ensaio com balãozinho, com a noiva levando balãozinho e tal. Porque também é uma preferência delas, né? Se elas querem fazer, então não tem o que discutir. Você tem que entender que não vai ficar o balão retinho e tal. Praia tem muito vento. Então, esse erro é bem comum. Tchau. 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 O que dá mais trabalho é com o noivo, né Bruno? Cara, a noiva... Porque assim, é complicado o ensaio de noivado, porque só tem aquele, né brother? Assim, dificilmente você vai repetir o ensaio de noivado. Então, e a noiva quer estar sempre o mais bonita possível. Então, ela vai querer fazer penteado diferente. Ela vai querer fazer algo mais trabalhado. Então, é bom você já ir alertando ela. Até mesmo pra ela economizar, né? E ela ficar ciente. Vai que ela manda fazer um penteado muito elaborado. Chega na praia. O primeiro vento que bate desmancha tudo. E ela, ah, gastei dinheiro à toa e tal. Então, isso aí cabe muito do fotógrafo avisar. E também aí fica... É um diferencial, né? Nem todo mundo faz isso. Se você fizer, já vai ter um diferencial aí com a noiva. E aí, Bruno? Como é que tá até agora o ensaio? O que você tem pra falar? Cara, tá show de bola. Inclusive, eu encontrei um local massa aqui pra fazer uma foto agora. Vai ser essa visão aqui. E a gente vai parar. A gente tava indo lá pra outro local. Mas aqui vai dar uma foto massa. Então, a modelo vai ficar aqui. Eu vou mais pra lá. Porque eu quero pegar esse contraste do azul, do mar e do céu. Com o vermelho das falésias. E o look dela. E o vermelho das falésias. Cara, uma dica muito importante pra quem vai fotografar em praia. Tem um kit de limpeza. Muita maresia. Então, a lente fica embaçada. Pega areia de praia. Você toca na lente. Você que troca muito de lente. Vai pegar na lente. Vai ficar com a marca de dedo. Isso vai prejudicar muito. Principalmente o foco. Na hora que você for fazer a foto. Então, ó. Tem um soprador aqui, ó. Pra tirar o excesso de areia. Sempre vai ter. Tem pano microfibra. Não limpa com a blusa. Porque você vai acabar sujando mais. Pode soprar com a boca. Do que limpando. Como? Soprar com a boca. É, sobrar com a boca, velho. É, urso. Aí vai ficar cheio de saliva. Vai manchar a lente. Melhor ter aqui, ó. Um kitzinho. Baratinho você compra aí em qualquer site. Isso é muito importante. Pode parecer básico, mas não é, velho. É muito importante. Até mesmo você só pra limpar a sua lente. Antes de passar o pano. Pra não arranhar, né? Então, lente cara como essa aqui, ó. Melhor você ter esse cuidado. Do que depois aí. Ter uma lente prejudicada com o arranhão. Melhor você ter esse cuidado. 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 Tô cansado, véi A subida aqui foi essa Galera, a próxima dica Eu acho que vai ser a última Que é... Não é certeza ainda Pode ter mais uma, né? Mas é... Fotografar até anoitecer Já foi o pôr do sol Já tá anoitecendo E você utilizar LED Ou até mesmo a lanterna do seu celular Eu fotografei por muito tempo Só com a lanterna do celular Colocava o flash atrás E iluminar o assunto Com o meu celular Mas os LEDs são uma excelente opção Vamos tentar arrumar algum local Aqui pra fotografar com o LED E fiquem ligados aí E aí, gostou do vídeo? Então se liga, se até agora você não deixou o like A hora é agora Também deixa um comentário Dizendo o que é que você gostou desse vídeo Deixa aqui dizendo também O que é que você não gostou Que na próxima a gente corrige Eu vou deixar aqui no comentário fixado Os presets que eu utilizei Pra editar esse ensaio Lógico que tratamento de pele Dodging burn Remoção de objetos da cena Eu faço tudo no Photoshop Mas o processo de colorização Eu faço no Lightroom Através dos presets, beleza? Vou deixar aqui na descrição Tem presets de praia Presets pra ambientes abertos Os mais variados tipos de presets Estão nessa coleção Que eu vou deixar no comentário fixado Tá o primeiro comentário aqui embaixo É isso aí Tamo junto E nos vemos no próximo vídeo